O Pedro tem uma empresa incrível, mas ninguém sabia disso. Relaxa, isso acontece com muitos empreendedores. Ele não queria ficar horas ao telefone ligando para pessoas que não o conhecem. Também não se imaginava entregando panfletos na rua, muito menos esperando que as pessoas o encontrassem. Em um dia de inspiração, Pedro escreveu um e-mail com os serviços que a sua empresa prestava, anotou de forma clara quais são os seus diferenciais e teve uma ideia que levou o seu negócio para outro patamar, criar um vídeo em animação. Agora, o Pedrão conta tudo o que precisa ao cliente em um minuto. Ele pode criar uma campanha no YouTube, publicar nas redes sociais, hospedar o vídeo no seu site pessoal e até enviar por WhatsApp. O vídeo encontra o cliente e o cliente encontra você. Faça como o Pedro. Deixe que a Viralata apresente a sua empresa, evento ou produto em um minuto, com uma animação direta, vendedora e cheia de simpatia como essa. Deixe o nosso vídeo encontrar clientes para você.